Vai estar na Réa 4, o brasileiro. Tá valendo medalha de ouro dos 50 metros livre. Classe S10, vale a sua torcida aí para o André Brasil. Um ritmo muito forte de prova. Brasil também está na Réa 3. O Felipe Rodrigues nesse momento vem liderando o André Brasil. Já vai se destacando na Réa 4. Vai embora André Brasil. Vem para a medalha, vai deixando os concorrentes para trás. O Brasil conquista o ouro dos 50 metros livre. Classe S10, com firme favoritismo, André Brasil com direito a novo recorde mundial. 23,16, melhora a sua marca. André Brasil conquista o segundo ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos. Nadou muito o André aí, acho que não deu para o Felipe, ficou na quarta colocação. Acho que o australiano chegou na terceira colocação aí. Mas nadou muito também o Felipe, fez a sua melhor marca, né? Dá de parabéns aí. Foi uma prova muito bem disputada. O André saiu muito bem, o tempo de reação muito bom. O submerso dele, que é um dos melhores do mundo. E do início ao fim aí, foi de ponta a ponta. Parabéns, André, recorde mundial, mais uma medalha para ele. Desempenho fantástico do André Brasil. Tivemos Steyn no Canadá em segundo, o Passerfield da Austrália em terceiro. E o Felipe Rodrigues por muito pouco, por muito pouco mesmo. Não ficou no código. 23,89 a marca do australiano. 23,99 o tempo obtido pelo brasileiro Felipe Rodrigues. Está aí o resultado final, com direito a recorde mundial, 23 e 16. André Brasil, ouro nos 50 metros. Livre classe S10.